O decreto de calamidade pública do estado de Rondônia vai até dia 20 de abril, mas nesta nova fase o governador Marcos Rocha autoriza que os municípios de Rondônia abram parte do comércio em 12 de abril, seguindo algumas recomendações. Essa medida ressalta que o governo do estado de Rondônia segue as orientações da Organização Pan-Americana de Saúde, tudo para não haver o alastramento do Covid-19. Essas medidas também são baseadas em lei federal. Entre essas medidas, o decreto permanece com a proibição de reuniões com mais de cinco pessoas, permanência e trânsito de pessoas em área de lazer e convivência. Permanecem fechados os shoppings, cinemas, teatro, bares, clubes, academias, balneários, boates e casas de show. O governador manteve liberada a abertura dos seguintes estabelecimentos. Açougues, panificadoras, supermercados, atacadistas, distribuidoras, lotéricas e caixas eletrônicos, serviços funerários, clínicas de atendimento na área da saúde, clínicas de odontologia, laboratórios de análises clínicas e farmácias, consultórios veterinários, comércio de produtos agropecuários e pet shoppings, postos de combustíveis, indústrias, obras e serviços de engenharia e lojas de material de construção, além das oficinas mecânicas, autopeças e serviços de manutenção, hotéis e hospedarias, escritórios de contabilidade, advocacia e cartórios. Os restaurantes à margem das rodovias também estão liberados. A empresária Oderleide está com sua loja fechada desde a primeira determinação e explica o que falta em Porto Velho com essas medidas. O decreto foi feito e já foi cumprido o prazo. O que nós devemos fazer a respeito desse decreto é fiscalizar, não o comércio que está sendo aberto, fiscalizar as medidas de proteção. Nós deveríamos colocar as fiscalizações para saber se o povo está usando suas máscaras, se estão usando seu álcool em gel, se estão fazendo a sua higiene pessoal. Os municípios poderão abrir, a partir de 12 de abril, restaurantes e lanchonetes, exceto serviços, lojas de equipamentos de informática, loja de eletrodomésticos, lojas de confecções e calçados, livrarias, papelarias e armarinhos, óticas e relojoarias, concessionárias, locadoras e vistorias de veículos, lojas de máquinas e implementos agrícolas, lavandeirias, mototáxi, desde que o passageiro use capacete pessoal. Outras atividades econômicas com baixo fluxo de pessoas e prestadas sem contato físico ou utilização de instrumentos e utensílios como equipamentos comuns entre vários usuários, também podem abrir a partir de 12 de abril. E segundo a empresária, caso não seja possível abrir após este dia, a situação econômica de quem depende do comércio pode se agravar. Nós ficamos no prejuízo da seguinte forma, abre-se comércio, como por exemplo açougue, supermercado e farmácia, mas o que ocorre? O funcionário e nós comerciantes vamos chegar a um momento em que não temos mais dinheiro para gastar no supermercado, que é a alimentação, que é essencial e na saúde. Devemos reabrir o comércio sim, para que haja movimentação, para que haja um momento de uma nova caminhada, uma nova reabertura, porque não podemos ficar acuados a uma doença, porque doenças sempre virão. O que nós precisamos é de agir. Entre as condições para a reabertura dessas empresas por decreto dos prefeitos, estão a entrada de apenas clientes com máscaras. Se o consumidor não estiver usando, a empresa deve fornecer o item a ele. É determinado também que sejam feitas limpezas minuciosas de objetos, disponibilização de torneira com água e sabão ou álcool 70%, além de equipamentos de proteção como luvas e máscaras para funcionários, proibição e controle de clientes do grupo de risco, com uma distância mínima de 2 metros entre funcionário e cliente, dentre outras determinações. O que nós precisamos é de agir.